Olá, doutor! Eu uso o aparelho há 10 anos. O dentista tá me enrolando? Dá uma olhada nesse print, nesta pergunta que eu recebi lá no meu sistema de perguntas e respostas. Será que ela falou 10 anos? 10 meses? É sobre isso que nós vamos falar do vídeo, porque se você, meu amigo, tá há 10 anos com o aparelho, você precisa ver esse vídeo, ok? Passa a vinheta e fica no vídeo. Salve, meus amigos! Dia Dentista aqui, mais um dia de café com o dentista. Como você já sabe, eu acabei de tomar meu café, acabei de lavar a louça, pego meu celular, pego a pergunta que você me mandou lá no meu sistema de perguntas e respostas. E, é claro, se você não faz parte desse sistema, que são para os pacientes que atendam na minha cidade, você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo, beleza? Eu sou o doutor Gercardo, especialista em aparelhos dentários e implantes dentários. Eu trabalho com tudo. Eu sou aquele clinicão. Só não faço a humanização facial, ok? Então, se você quer saber conteúdo sobre saúde bucal direcionado para você ou para você ajudar o seu filho na higienização, para quando um parente ou amigo tem um problema com o dente, você pelo menos direcionar. Opa, você precisa ir no dentista. Não, isso aqui dá para esperar. Você vai ter que se inscrever nesse canal, batendo o sininho de notificação. Além de piadas e entretenimento que você aprende na internet, saber conteúdo sobre saúde bucal. Eu, por exemplo, tenho vários médicos, vários especialistas de diversas áreas que eu sigo no YouTube e eu bato no sininho de notificação. Assim você fica sabendo de mais coisas e fica ligado. Ninguém vai te passar a perna nessa vida, beleza? Vamos falar sobre essa paciente que provavelmente me falou a pergunta dela. Nesse print, eu acredito que seja sobre 10 anos. E com 10 meses ela não estaria preocupada, né? Então vamos lá, sobre tempo de tratamento com aparelhos ortodônticos. Primeiro, cada caso é um caso. O que significa isso? Às vezes um paciente tem dentes pouco tortos. E às vezes tem outro paciente que tem uma mordida muito errada. Há tudo fora do lugar. Você consegue entender que o tratamento para um e para outro vai demorar um pouco mais ou não. Beleza? Então existe uma métrica. E acredito que se você já faz o aparelho ortodôntico, o tratamento fez uma consulta inicial, fez um orçamento para o aparelho ortodôntico. Se o doentista passou para ser um prognóstico, ou seja, um possível tempo, uma previsão de tempo de tratamento, gira em torno entre 24 meses, 36 meses. Alguns casos podem dar uma estendida. Mas quando nada dá errado, e quando o caso não é aquelas exceções, aquelas buchas fora da curva, geralmente até 30 meses, 36 meses, vamos fazer uma métrica um pouco mais tranquila, você consegue resolver. Por que a previsibilidade é tão difícil? Porque ela não depende só do paciente, do dentista, perdão, e do seu caso. Você consegue imaginar que você vai fazer um trabalho, um tratamento com aparelhos ortodônticos, e você vai ficar 3 anos. Você vai ficar 3 anos sem ter um imprevisto, não vai ter um mês que você vai ter uma gripe, você não vai faltar nenhuma consulta, você não vai comer nenhum amendoim que vai quebrar nenhuma peça do aparelho, você vai usar o elástico como o dentista fala exatamente. Tudo isso influencia. Então quando você não usa o elástico que o dentista passou para você da forma correta, você perde tempo. Ou seja, não é o dentista que está te enrolando, você talvez não esteja cooperando. Quando você leva um acidente ali, caiu de moto, estava fazendo um esporte, levou um soco no rosto e quebrou uma peça. Enfim, você vai ter que recolar a peça e você demorou para ir no dentista. Isto pode te atrasar também o tratamento. Se você não tem uma boa higienização, aparece uma cara, um tratamento de canal, quebra um dente, tem que tirar a peça, fazer o tratamento clínico e depois ir para o aparelho, você pode atrasar. Então com esses detalhes, esses imprevistos que durante o caminho do aparelho, e se você está pensando em colocar o aparelho, no mínimo 24 meses, não pense menos do que isso. Só se o teu caso for muito simples, e para você tirar essa dúvida, você vai ter que ir no seu dentista e na sua cidade para dar uma olhada, beleza? Mas vamos lá, voltando ao assunto sobre 10 anos. Para você estar com 10 anos, muita coisa tem que estar fora do normal. E eu já vi pacientes que têm 10 anos de aparelho, 7 anos de aparelho. E normalmente o que acontece? É um paciente que mudou muito de dentista, é um paciente que ficou meses ausente, é um paciente que não está seguindo certas orientações. Agora, teoricamente, um caso para ser finalizado da forma correta. O dentista fazendo tudo certo e, claro, o paciente fazendo tudo certo, 10 anos não existe essa possibilidade, beleza? A média é 3 anos. Faz a média de 3 anos, vai. Eu tenho muitos pacientes que passaram por mim, e eu sou um dentista que tento fazer o tratamento da forma um pouco mais rápida, é claro, só que assim, acontecem imprevistos. O paciente não pode vir naquela semana, o paciente depois viaja para as férias, e acaba passando 3 anos, fica 2 anos e meio, passa um pouquinho 3 anos. Longe disso, 5, 6, 7 anos, alguma coisa não está acontecendo como deveria ser. Muitas dessas situações também se encaixam em pacientes que precisam fazer tratamento cirúrgico. Às vezes o paciente vai lá, e o dentista fala, você precisa fazer uma expansão cirúrgica, você precisa fazer uma cirurgia em hospital para casos mais complexos, e o paciente não quer fazer. O paciente quer fazer o que a gente chama de compensação. Compensação é como se eu falasse assim para você, ó, eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito, mas eu consigo fazer o que dá para fazer. E geralmente, nesses casos de compensação, a gente está indo contra a biologia. Imagine, teu corpo está dizendo que o dente tem que estar lá, e a gente está querendo, sem cirurgia, reposicionar um dente contra a tua força mastigatória. contra o anormal, contra o seu organismo. Não funciona em muitos casos. Eu já tive casos compensatórios que demoraram um pouco mais do que outro. Mas 10 anos, jamais, meu amigo. Então, se a pergunta dessa paciente foi sobre 10 anos, ela deveria, sim, fazer primeiro uma pergunta para ela. Será que eu estou indo corretamente? Será que eu estou pulando dentista e dentista? Se essa paciente está 10 anos com o mesmo dentista, e não faltou nem um mês, alguma coisa está errada. Beleza, meus amigos? E se for 10 meses? Porque eu quis falar 10 anos. A gente deve ter falado 10 anos. E se for 10 meses? 10 meses é sossegado. Até um caso bem simples, em 10 meses é difícil de a gente finalizar. Então, está tudo ok. Beleza? Se você quer mais dúvidas sobre aparelhos autodônticos, implantes dentários, tratamento de canal, prótese, enfim, tudo sobre odontologia. Menos a harmonização facial. Beleza? Não é na minha praia. Deixe os comentários aqui neste vídeo, que eu vou passar para você a resposta, seja ali em texto ou em vídeo. Provavelmente eu estou fazendo mais vídeos agora, que eu estou terminando a minha mudança. Estou fazendo mais vídeos, e eu aproveito e vou responder você em vídeo. E no Instagram, eu não sou muito ativo, não. Mas se você quiser ver lá a nossa rotina clínica, no nosso novo consultório, e mandar o seu direct lá, para você não quer mandar uma pergunta, não quer que ninguém veja quem você é, e por que você tem aquela dúvida, vai fazer aquela pergunta daquele jeito, ah, é um amigo do meu amigo que aconteceu isso, manda no direct, arroba, Gia Dentista. É claro, dá um like nesse vídeo, que eu estou aqui depois de lavar a louça, tomar café, respondendo a pergunta de uma colega, que mandou a mensagem para nós, lá no nosso sistema de perguntas e respostas, e se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a ficar motivado, a pegar esses momentos de folga, e responder você aí, que está com o celular na mão, e está querendo tirar uma dúvida. Para você tirar essa dúvida, você tem que pesquisar no YouTube. Mas para achar um vídeo, esse vídeo tem que ser uma dúvida, que a gente acha que as pessoas têm, e você tem, claro, tem que motivar o produtor do conteúdo. Então clica aqui agora, se inscreve no canal, dá aquele like e bate no seu notificação. Ótima semana para você, e vai escovar esses dentes. É pá!